Leninha do meu canal, tudo bom com vocês? E aí já começou com esse tema aqui, diferentão do Zé Peito, meu Deus do céu. Por que Zé Peito? Pelo amor do Deus, você mudou aquele tema. Não é que não tá feio, mas aquele tema era legal porque você via aqueles temas do Blackpink, as meninas e outras pessoas, né? Sempre mudava de tema. E agora é só tá esse roxinho aqui, tá carregando sei lá o que é. Então, por favor, gente, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, por favor, compartilha esse vídeo porque a gente precisa. Gente, tem muito, muito tempo. Eu mal entro aqui no Zé Peito. Podem me bater. E assim, me pediram aqui pra falar sobre, eu vou tá deixando um comentário dessa pessoa aqui. Ela chegou pra mim, falou, né? Que queria falar sobre as recompensas que ela não tá recebendo e eu entrei no mesmo dia e realmente não tô recebendo. Nem fui atrás de pesquisar o que tá acontecendo com o Zé Peito porque ele tá dando esse bug. Mas vamos tá conferindo porque como já tem uns cinco dias que eu não entro, vai que ele se consertou. Se não se consertou, gente, aí a gente tem que reclamar lá com o nosso queridinho Zé Peito. Então, automaticamente, era aqui, gente, que a gente recebia. Olha, tá do mesmo jeito, tá? Era pra tá recebendo já todos. Todos. Todos e todos. E não estamos recebendo. O que tá acontecendo? O que eu tô achando que tá acontecendo? Que tá tendo o bug do Zé Peito. Significa que precisa de uma atualização. A gente vai fazer o quê? Vocês vão fazer o quê também juntos? Vocês vão no aplicativo do Zé Peito e vão reclamar. Vão colocar, ó, não tô recebendo recompensa diária. Não tô recebendo recompensa diária. Gente, tá vindo muita coisa nova que eu andei olhando já faz um tempinho. Tá vindo coisa nova. Olha, esses aqui, esse aqui, tá vindo novo. Tem muita coisinha legal que tá vindo. Vocês podem tá percebendo aí. E ganhem graças e moedas, né? Isso já é de esperar, né? Pelo menos isso a gente tá recebendo. Mas a recompensa diária que a gente sempre recebendo. A gente não tá, né? Então, o que eu tô achando aqui é o bug do Zé Peito. Ou bug, porque também tá acontecendo aí no Avakin Life. Tá tendo uns bugs tão doidos que eu não tô conseguindo gravar vídeos de dança também. Então, eu tô achando que a atualização dele tá dando problema. Tava acontecendo uma coisa, gente. É que era pra tirar do Plinx. Quando eu atualizo, não aparece aquela atualização. Lê, aí você tem que confirmar tudo. Tava aparecendo toda vez que eu entrava. Então, gente, eu acho, eu tenho certeza que é a atualização do Zé Peito que deixou desse jeito. Vamos esperar a próxima atualização deles pra ver se ele volta ao normal. Ou vocês façam o seguinte. Vocês vão no aplicativo, comentam lá, reclamam que vocês não estão recebendo, que tá tendo muitos bugs. E sim, gente, o começo eu não gostei. Quando eu abri o Zé Peito, a nova modalidade dele, que agora é roxinho, não é que é feio, mas a versão do outro, dos personagens que apareciam que quando mudava, toda vez que você entrava, era a mais bonita. Não vou negar, gente. Eu não tô entrando no Zé Peito, mas... Desses últimos momentos que eu entrei, cinco dias atrás eu entrei, vi essas mudanças, vi reclamação. Faça um vídeo falando sobre isso, faça um vídeo. Então, gente, eu entrei agora, eu já vou fazer. Eu vendi ter pesquisado. Gente, eu vou dar uma olhadinha. Outra coisa aqui. Mesmo se tiver internacional lá, eu vou dar uma pesquisadinha agora no YouTube e volto já já com vocês. Se tiver alguma coisa, eu te falo aqui agora mesmo, tá bom? Então, vou lá olhar e volto já já. Bem, gente, fui lá e voltei. Gente, não tem nada. Nada. Nem que inglês explicando. O povo tão lá tudo nos dimas, nos perfis lá que ganhou seguidores. Eu aqui. Meu Deus. Então, gente, não tem nada. Então, tudo que é o bug do Zé Peito mesmo. E vamos esperar a próxima atualização. Ele tá meio doidinho, mas eu creio que ele vai se resolver. Aqui é o meu perfil, gente. Quem quiser me seguir lá. Me seguir aqui, na verdade. É Lindelph. Tá o meu código aqui. Tudo certinho. Minha descrição. Não vou dizer aqui pra vocês olharem minha descrição. Porque minha descrição, eu tirei tudo pra organizar. Não sei que dia eu vou colocar. Mas tá aqui. Eu posto sempre vídeo, assim. Quando eu entro e quando tô com vontade. Na verdade, é sempre isso. Mas tem as marcações que vocês estão me marcando. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui também, gente. Se vocês quiserem vídeo, eu mostrando a vocês. As marcações que vocês me marcam, eu posso fazer também, né? Então, gente. É isso. Esse é o vídeo de vocês. Pra vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se não ajudou, gente. Eu não sei como resolver. Né? Isso tem que ser resolvido por Zepeto. Então, vocês vão lá no aplicativo. E reclamem. Reclame, reclame, reclame. Façam o que eu tô dizendo. Reclame demais. E é isso. Tchau, tchau, meus amores.